O que é isso? Você pode sim estar começando a treinar em casa, se você quiser algum aparato, tenta fazer uns halterzinhos com concreto aí, cabo, ferro que você tiver e comprar alguns elásticos. É o que eu sugiro você para começar a fazer em casa e quando você tiver condição, procure uma academia, que é o material que a academia disponibiliza, vai acelerar o processo, tanto de consciência corporal quanto crescimento. A Lini Schneider mandou aqui a inspiração, sou fã de todos, beijos de Dublin. Obrigado. Dublin é Alemanha? Dublin é Irlanda. A Irlanda.